Olha só, a partir de hoje o Estado de São Paulo começa a substituir o RG pela Carteira de Identidade Nacional. Vamos acionar aqui a Júlia Zampieri. Vem chegando aqui com as informações pra gente. Vamos explicar, Júlia, tudo bem? Boa noite pra você. Oi, Sena, boa noite a você, boa noite a todos. A partir de hoje, então, quem for tirar o documento de identificação não vai mais receber o RG, mas sim a nova identidade, que é chamada de Carteira de Identidade Nacional. Esse novo documento inclui apenas o número do CPF. O objetivo dessa mudança é que cada pessoa tenha apenas um número de identificação, o que diminui as chances de fraude. A nova Carteira de Identidade vai ser emitida com um QR Code que permite verificar a autenticidade do documento e verificar, inclusive, se ele foi extraviado ou roubado. A versão digital desse documento está disponível no aplicativo gov.br, no menu Carteira de Documentos. Agora, a pergunta aqui fica. O RG, então, não vale mais? Calma. O RG só vai perder a validade em 2032, ano em que a Carteira de Identidade Nacional se torna, então, o único documento válido nacionalmente. Para quem tem RG e CPF, é possível fazer a troca de documento agendando um horário no Poupa Tempo mais perto de você. Sena, volto com você. Muito obrigado, Júlio. Uma boa noite para você.